José Carlos Firmino, secretário executivo da CIB, acredita que a liberação do fundo inativo foi uma das melhores atitudes do governo. Em Barretos, os saques retirados entraram no mercado, isso quando comparado ao mesmo período do ano anterior. Milhares de pessoas que não tinham dívidas também não guardaram o dinheiro, saíram para as compras. E é aí que vem um aumento no aquecimento que fica na casa de 1 a 2%. E se você pensa que esses números são pequenos, se engana. Eles significam um giro em torno de meio milhão de reais. Um momento que todo mundo acaba ganhando. Loja de calçados, roupas, eletrodomésticos. Mas o difícil é achar quem sacou o dinheiro e não quitou algumas continhas. Maquilherinha, mas tinha. Eu paguei umas continhas e já deu para... Deu uma aliviada para o meu lado. Foi bom. Gostei muito. E a gente não reclama não. Teve quem pagou as contas e ainda separou um pouquinho para dar aquele rolê. Paguei várias dívidas, que estava ficando atrasada já e graças a Deus apareceu esse dinheiro assim, sair pagando tudo. Aliviou bastante. Ainda sobrou um pouquinho para dar uns rolês ainda. Jantamos fora. Ajudou muito, viu? E aí E aí Obrigado.